A Hora Luterana traz para você 5 minutos com Jesus Vamos passar alguns momentos meditando sobre o que Deus tem a nos dizer hoje Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar, não se pode confiar em ninguém Salmo 116, 11 Podemos confiar em Deus Você tem facilidade em confiar? Se analisarmos o nosso mundo, muitos irão concordar que está cada vez mais difícil confiar em alguém Há uma crise institucional que parece não ter fim Políticos continuam fazendo promessas eleitorais que são incapazes de cumprir Há previsões econômicas que não se confirmam E por vezes, nem a previsão do tempo acerta em seus prognósticos Diante de tais fatos, podemos chegar ao ponto em que o salmista declara Não se pode confiar em ninguém No salmo 116, observamos que o autor estava diante da morte e em terrível sofrimento Mas diante de tempos difíceis, ele ressalta nos versículos 10 e 11, dizendo Eu continuei crendo, mesmo quando disse, estou completamente esmagado Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar, não se pode confiar em ninguém É realmente difícil acreditar em algo neste mundo Afinal, muitas previsões não se confirmam e muitas promessas não são cumpridas Mas jamais pense que não há em quem confiar O salmista deixa bem claro que mesmo que você esteja passando por tempos difíceis Mesmo que esteja encarando a morte de frente Você pode confiar em Deus Podemos confiar em Deus Pois ele enviou seu único filho para morrer em nosso lugar E ele nos dá a certeza de que, pela fé que temos nele Nem mesmo a morte pode nos separar do seu amor Se nós podemos confiar em Deus, até mesmo diante da morte Como podemos duvidar dele em algum momento da vida? Oremos Amado Pai Celestial, obrigado por jamais me abandonares E me dares a certeza de que, no Senhor, eu posso confiar Que essa confiança me mova sempre Amém Você sabia que Deus sempre tem algo a nos dizer para nos ajudar em nossa vida? Além de programas de rádio e outros materiais evangelísticos A Hora Luterana produz literatura cristã sobre os mais diversos assuntos Para falar do amor de Cristo para todas as pessoas E você pode receber um livro que oferecemos inteiramente grátis Ouça a nossa dica para hoje Você pode receber um exemplar grátis do livro Coragem para Tempos Difíceis Ligue no horário comercial para 0 operadora 11 5097-7600 E peça o seu exemplar Anote 0 operadora 11 5097-7600 E ligue para receber o seu livro inteiramente grátis E você pode ler ou ouvir a mensagem de hoje no site da Hora Luterana Anote aí o endereço oraluterana.org.br Que Deus esteja com você em todos os dias da sua vida